Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Quem canta do marido canta? Cura aí, deixou? Itou! Apertadinho, né? Hayato! Cuidado com a cabeça! That's it! That's it! What's that? That's it! That's it! No! What? No! What is that? We are trying to pendrive and say the picture! That's it! Aí tem que olhar pra ondeиты que nos fez. Próximo dia! É isso! É tudo larva de vulcão, né? Olha lá um peixe, amor Olha lá Olha lá outros Debaixo da gruta Ai, pique, chega de canibe Olha o peixinho Vem aqui Vai mergulhar Aqui também seria legal, né? Mergulhar Mas pode, será? Ai eu entro em qualquer lugar Porque eu acho que se não pudesse seria placa, né? É, mas pra nadar pode ser Tem uma pedra ali no meio O fundo da gruta? Tem uma pedra, tá olhando pra cá Pessoal, mas eu quero saber se é uma porta aqui, ó É Tchau, tchau